Agora é hora do quadro Me Chama Que Eu Vou, aqui no Balanço Geral. Vamos ver como está uma praça no Nova Brasília. Os moradores pedem manutenção e melhorias urgentes por lá. Redes novinhas na Praça Joana d'Arc, compradas por quem usa a quadra. E por aqui é o que tem de mais novo. Ao observar o espaço público de perto, encontramos vários sinais de abandono. O Me Chama Que Eu Vou chegou no bairro Nova Brasília. O seu Adilson me chamou e eu aqui já cheguei. Queria até convidar o senhor para sentar para a gente bater um papo, mas está meio difícil aí, né? É realmente está meio difícil. As nossas praças, principalmente a nossa aqui da Nova Brasília, está bem abandonada, eu vou dizer assim, certo? Olha o estado de um banco desse. Infelizmente, é difícil. Olha que pertinho, seu Adilson. Olha aqui, a madeira, ela está meio podre, está com a sensação de que está sujo, que sentar aqui a gente vai se sujar. Além de tudo, rodeado de mato e muita sujeira, né? A lixeira está ali, mas isso aqui já é o morador, que não tem feito a parte dele, não tem colocado lá no lugar apropriado. Quando chove, tem um outro problema aqui, que é a da canaleta, né? Me conta, qual que é a situação aqui? A situação é assim, ó. Hoje, eles botaram um pó de brito, eu posso falar isso, certo? Acontecendo que esse material caiu tudo dentro da canaleta, vocês estão vendo, certo? Até hoje, nunca veio fazer uma manutenção, uma limpeza. Lá na frente, nós temos uma boca de lobo, está totalmente entupida. Vamos passar para o lado de cá, porque olha só, até para passar aqui, a gente já tem um pouquinho de dificuldade, porque, ó, cresceu demais, tem que desviar. E na hora que a gente precisa fazer aqui o exercício físico, está meio difícil, né, seu Arlindo? Está faltando peça. Quanto tempo o senhor está sem fazer atividade física já, que o senhor acorda de manhã para querer vir aqui fazer, é isso? Mais ou menos, aqui que eu me lembro, assim, mais de dois anos já. Dois anos? Mais de dois anos, porque está tudo sem o incompleto, aí, em vez de repor a peça, estão tirando as peças e levando e não estão repondo mais. Ou seja, é um equipamento que não tem como usufruir. Não tem como usufruir. O que eu tenho a reclamar aqui é a altura da tela, né, porque quando o pessoal joga a bola aqui, ou a bola cai nas casas aqui, quebra a telha, né, às vezes a pessoa não está em casa, esse é um problema que nós temos, ou cai lá para trás, em cima da casa de um casalzinho de velho ali. Então, esse problema nós queríamos que eu resolvesse, né, levantar a tela ou cobrir por cima, ver o que dá para melhorar aqui. Aí, outra coisa, né, a quadra está muito feia. Isso aqui é um concreto muito bem feito na época, né, a pintura da quadra. Nós precisávamos que fizesse, né, que ela está feia mesmo. E, senhor Pedro, a iluminação também está deixando a desejar? A iluminação é, tem esses postes altos aí que não estão funcionando, né, tem aqueles grandes lá, os três lá, e esse grande aqui não funciona. Então, fica meio ruim, fica perigoso, assim, para as crianças brincar, né. Esses moradores são tão apaixonados ali pela praça que eles mesmos tentam cuidar dela. Então, quando eles podem, eles até vão lá, porque as pessoas também não têm contribuído muito, viu? A gente chegou, a gente visualizou muito lixo no chão, apesar de que as lixeiras estão ali posicionadas. Mas eles vão lá, eles catam, recolhem, eles cuidam da praça, estão sempre atentos ali a verificar justamente quando eles podem, né, para não deixar alagar, eles vão lá e limpam com a enxada ali, a canaleta. Mas, é claro, né, eles precisam ajudar, mas eles também precisam cobrar. E foi exatamente isso que eles fizeram. Nos chamaram para a gente fazer essa ponte e, é claro, nós fomos atrás da resposta. E a unidade de praças e parques da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente da Prefeitura nos repassou que no início da semana já foi realizada a vistoria para a manutenção de situações pontuais na Praça Joana Dark. Está no cronograma de trabalho a arroçada e a manutenção dos brinquedos, além dos equipamentos da Academia da Melhor Idade. E ainda, essa praça no bairro Nova Brasília recebeu uma emenda parlamentar para a revitalização. A Prefeitura está em processo de elaboração do edital, porque aí ela vai poder contratar a empresa que vai fazer essa melhoria. Eu conto com todos vocês aí mais uma vez, para vocês nos contarem como está o andamento de tudo isso. Se realmente esses trabalhos vão acontecer, porque qualquer coisa, o balanço geral continua de olho e cobrando junto com você. E ó, pode me chamar que eu vou.